Olá, abençoado! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri, sou professora de Biologia e preparei esse canal aqui para postar alguns assuntos que são trabalhados na disciplina de Biologia com os alunos do ensino médio. Bora lá começar! E a aula de hoje é o sistema circulatório. Nós vamos conhecer como que o sistema circulatório funciona, quais são os órgãos que fazem parte desse sistema e depois vamos comparar a circulação sanguínea nos diferentes animais vertebrados. Então pega papel e caneta porque hoje vai chover informação para você. Acompanha comigo! E nós vamos começar falando do que? Para que serve o sistema circulatório? Circulação, alguma coisa está circulando no meu corpo. Que é o que? São os líquidos do corpo, tá? Eu tenho o que? O transporte de substâncias que o meu corpo precisa direcionar e mandar para as células do meu corpo. Porque o que acontece, gente? Aquele alimento que você ingeriu, que foi digerido no teu sistema digestório e depois foi absorvido, aquele gás oxigênio que você inspirou, tudo isso vai para o sangue. E esse sangue, que é o líquido que circula no corpo, ele vai transportar todas essas substâncias para as células do corpo, porque elas também precisam de alimento, elas também precisam de gás oxigênio, perfeito? Então o sistema circulatório é ele o responsável pelo transporte dessas substâncias. Nutrientes, gás oxigênio, hormônios também e em contrapartida o que vai estar acontecendo. À medida que eu levo todas essas substâncias boas para a célula, ela vai trabalhar, vai se alimentar, vai o que? Produzir energia para ela, mas também ela vai produzir sujeira, resíduos celular, as excretas celulares. Traduzindo, o cocô da célula. Esse cocôzinho da célula, esse resíduo metabólico celular, ele vai sair da célula e precisa sair do corpo. Então ele usa o sistema circulatório como carona para conseguir chegar no sistema adequado e responsável pela eliminação dessa sujeira. Então se eu estou falando, por exemplo, da liberação de excreta carbônica, eu preciso liberar esse resíduo carbônico que a célula produziu. Estou falando do gás carbônico, tá? Através do sistema circulatório, esse gás carbônico, ele vai ser enviado para o sistema respiratório. E através desse sistema o gás carbônico sai, beleza? E se eu estou falando de excesso de sais, excesso de água, excreta nitrogenada, certo? Como que faço para tirar essas substâncias do corpo? Caiu toda essa sujeira da célula no sangue, esse sistema circulatório vai conduzir essa sujeirinha lá para o sistema urinário, para que saia através da urina, ok? Se é a urina, esse material que o ser vivo acaba liberando, perfeito? Porque também isso muda dependendo do animal que você está falando. Mas o que importa é que é através do sistema circulatório que eu vou ter a circulação, a movimentação dessas substâncias pelo corpo. O que precisa ser utilizado pela célula, o sistema circulatório vai mandar e distribuir para as células. O que precisa sair do corpo do animal é o sistema circulatório que vai direcionar para o sistema correto, responsável pela liberação dessa sujeira. Então é muito lindo o sistema circulatório, ele faz o casamento entre sistemas diferentes. Deu para perceber? E qual que é esse líquido que circula pelo corpo desse animal, se eu estou falando no sistema circulatório? Veja bem, não são todos os animais que possuem um sistema circulatório. Para aqueles que têm um sistema circulatório, eu tenho animais em que? O líquido que circula pelo corpo, ele se chama hemolinfa. São os animais invertebrados que têm esse líquido aí, beleza? E os animais que são vertebrados, ele tem um outro líquido, que é o sangue. Quanto à função, os dois são semelhantes, tá? Então bora lá conhecer o sangue. Olha aqui, se eu olhar para o sangue, que é um elemento que faz parte do sistema circulatório, tá? O sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Se eu olhar para esse sangue, como que ele é? Esse líquido aqui, ele está presente no sistema circulatório dos animais vertebrados. De quem que eu estou falando? Estou falando de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Para esses animais, o líquido circulante no corpo é o sangue. Acontece que o sangue, ele é dividido em duas partes. Numa parte líquida e numa parte sólida. A parte líquida é chamada de plasma, perfeito? Então é assim, se você pegar o sangue e olhar no microscópio, você vai perceber que ele é uma mistura heterogênea. Embora visualmente, a olho nu assim, você enxergue como sendo uma coisa só. No microscópio, você identifica claramente que existe uma separação entre as substâncias que fazem parte desse sangue. A parte líquida, que é o plasma, e a parte sólida, que são as células sanguíneas. É no plasma que estão os nutrientes, que vão ser transportados para o corpo. É lá no plasma que tem sais minerais, hormônios, que estão os anticorpos, que tem água, muita, muita água. Então, 91% do plasma é constituído por água. A parte sólida, são os elementos figurados do sangue, é a célula sanguínea. Ou melhor, as células sanguíneas. Porque são três células diferentes que nós encontramos lá. As remáceas, os leucócitos e as plaquetas. As remáceas são células arredondadas, são aquelas células que se você olhar de frente, ela é arredondada. Se você olhar de lado, ela parece os halteres, aquele pezinho que você usa na academia. Por quê? Ela é arredondada, ela é gordinha nas extremidades, mas no meio ela é achatada. Dentro dessa remácea, está presente uma proteína chamada hemoglobina. É a hemoglobina que vai transportar o gás oxigênio. Então, aquele oxigênio que você inspirou, ele vai entrar onde? Na hemácea e ele vai se associar à hemoglobina. Para daí sim, ele ser transportado pelo corpo do ser vivo. E aí, a entrega expressa vai ser realizada. Por quê? O gás oxigênio vai ser enviado para as células do corpo desse animal e o gás carbônico, que foi produzido como uma sujeira da célula, uma pequena parte, vai entrar na hemácia, vai se associar à hemoglobina e ser transportada por ela. Então, a gente fala que as hemácias são responsáveis pelo transporte dos gases. As hemácias podem ser chamadas de eritrócitos, células vermelhas ou glóbulos vermelhos. E como elas estão em abundância no nosso sangue, 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico é muita coisa. Elas estão em grande quantidade. É essa cor que a gente acaba vendo. Porque dentro da hemácia tem a hemoglobina, que dá essa coloração vermelha para o sangue. Se eu olhar para os leucócitos, eu estou falando das células brancas. Leuco significa branco. Cito, células. Então, leucócitos ou células brancas ou glóbulos brancos é o nome que você dá para essa célula. Os leucócitos são as principais células, né? É a principal célula do sistema imunológico. Por quê? Porque elas são responsáveis pela defesa do organismo. Então, falando em leucócitos, você está falando dos soldados que estão prontos para defender o seu corpo quando precisar. Então, toda vez que entra alguma toxina, algum micro-organismo no seu organismo, os leucócitos vão entrar em ação. Então, vai ter grupos de leucócitos que a função vai ser comer essas partículas estranhas. Nós vamos ter grupos de leucócitos que a função é avisar as outras células de defesa, os outros leucócitos, que o nosso organismo está sendo atacado. E a gente vai ter grupos de leucócitos que a função é produzir os anticorpos. Então, independente de qual seja esse leucócito, a função final vai ser defender o organismo contra o ataque, certo? E se eu olhar para as plaquetas, também chamadas de trombócitos, para que servem essas células? Elas são as menores células do sangue e a função das plaquetas é a coagulação do sangue. O que é isso? Toda vez que você se machuca, que você rompe um vaso sanguíneo e o sangue começa a extravasar, eu preciso fazer com que esse sangue pare de sair. Então, são as plaquetas que vão formar redes que impedem a saída desse sangue. E aí, a pessoa acaba o quê? Não morrendo de hemorragia. Então, elas são importantes para esse processo de coagulação, para esse processo de estancamento do sangue. Talvez você esteja se perguntando, Tia Pri, mas e os hemofílicos? Os caras que têm problema de coagular o sangue, então é porque eles não têm plaquetas? Nada a ver, tá? Os hemofílicos é outro caso. Para esse processo de coagulação acontecer, a gente precisa de proteínas, não só das células chamadas plaquetas, certo? E os hemofílicos, eles têm essa herança sexual que é genética, o erro é de fabricação, certo? E aí, o que acontece? Eles não produzem uma proteína, que é o fator 8, responsável também pelo processo de coagulação. Então, se não tem esse fator 8, o cara não consegue realizar o processo completamente. Então, não está relacionado com as plaquetas, perfeito? Se eu olhar para todas essas células, o que eu preciso identificar de pronto? É a função de cada uma delas dentro do meu corpo, certo? E pensar o que acontece comigo se eu tenho bastante ou pouco dessas células. Porque do ponto de vista de ENEM e de vestibular, isso é bastante importante. É importante eu falar isso para você. Então, se eu olhar para as hemácias, por exemplo, o que eu tenho que pensar, né? Se eu tiver pouca hemácia, é bom para mim? Qual é a função dela? Não é o transporte de oxigênio? Sim. Então, se o indivíduo tem pouca hemácia, ele vai estar com dificuldade de oxigenar os tecidos. Então, não é bom ele ter pouco, certo? E isso acontece quando o indivíduo está com anemia, por exemplo. Sendo anemia que o indivíduo acaba desenvolvendo por má alimentação ou uma anemia congênita, ele está com baixa oxigenação dos tecidos. Então, não é bom que ele tenha pouca hemácia circulando no sangue. Mas e se ele tiver bastante? Meu, isso é ótimo! Tanto isso é bom! Se você pensar, olha outra dica aí para você, nos atletas, né? O que esses caras fazem? Normalmente, eles se exercitam, eles treinam em lugares de grande altitude, porque nesses lugares muito altos, o ar é rarefeito, tem menos gás oxigênio. Então, para compensar, o nosso corpo acaba se ambientando a esse lugar. Qual que é a adaptação que o nosso corpo desenvolve? É justamente aumentar a produção de hemácias, porque se eu tenho mais hemácias circulando, eu vou conseguir pegar, mesmo que tenha pouco oxigênio na atmosfera, eu vou estar conseguindo pegar esse gás oxigênio mandando para o corpo, certo? Então, ter bastante hemácia é ótimo! E se eu olho para os leucócitos? O que acontece se eu tenho bastante leucócitos circulando? Muito provavelmente, você está num processo de defesa, certo? Você está contaminado com alguma coisa, por isso, houve a necessidade de aumentar a quantidade de leucócitos no seu corpo. Porque se eu comparar, leucócitos, a quantidade deles é menor do que das hemácias. Então, se está na quantidade ideal, sossegado está ao normal. Mas se aumentou, é simplesmente porque, provavelmente, você está tendo que se defender contra os agentes estranhos. E aí, a quantidade dessa célula precisa aumentar mesmo, tá? E se eu olhar para as plaquetas? Qual é a consequência de ter pouca plaqueta no meu sangue, meu? Você vai ter dificuldade de fazer o quê? Estancamento de sangue. Então, não é bom para o cara ter poucas plaquetas, percebe? Então, do ponto de vista dessas avaliações, saber disso é importante, beleza? E aí, continua a nossa brincadeira. Por quê? Se eu olhar para o sangue, sabendo que ele é formado por tudo isso daqui, eu tenho que pensar que esse sangue, ele está circulando no interior de vasos, que são como tubulação, que está passando dentro do seu corpo. E esse sistema de tubulação, esses tubos, é eles que conduzem o sangue. Quais são esses vasos sanguíneos? Bora lá conhecer eles agora. Esses vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Cada um vai ter uma função e tem algumas diferenças entre eles. Vamos entender, tá? As artérias são aqueles vasos de grande calibre. Ele precisa ser forte. Por quê? Porque são os vasos que conduzem o sangue toda vez que o sangue sai do coração. Então, falou em sair sangue do coração, sempre é através de uma artéria. Perfeito? E aí, se eu falo em veia, é o contrário. Por quê? É um vaso de um calibre menor em relação à artéria. E é esse vaso que vai fazer com que o sangue volte ao coração. Então, pela veia, esse vaso vai conduzir o sangue de volta para o coração. Então, ó, veia faz voltar o sangue. Perfeito? E os capilares sanguíneos? Esses vasos aqui, eles são adequados para os processos de troca. Porque esses vasos, eles são mais finos. Eles têm o quê? Uma parede, um epitélio de revestimento. É só uma camada de células que vai delimitar esse vaso sanguíneo. Por isso que eles estão em íntimo contato com os tecidos do corpo. Lembra lá no sistema respiratório que os capilares sanguíneos, eles estão envolvendo, abraçando os alvéolos pulmonares. Justamente por quê? Porque no capilar sanguíneo, tá? Eu vou ter esse processo de troca. Eles são finos e vão ser habilitados para isso daí, tá? Então, aquilo que está no interior desse vaso, todos aqueles nutrientes, o gás oxigênio, sai do vaso e atravessa essa camada fina de células e é direcionado para as células dos tecidos. E em contrapartida, toda a sujeira que foi produzida pela célula vai ser direcionado para os capilares sanguíneos. Perfeito? Mas simplesmente dizer para você que a diferença entre artérias e veias é essa questão de quem que manda para onde, é fácil, tá? Mas existem outras diferenças. Bora lá entender essas diferenças. A artéria, ela tem um calibre maior do que a veia. Tanto a artéria quanto veia é formado por três camadas de tecidos. Existe uma camada de tecido externa, essa camada de tecido é chamada de túnica adventícia. Existe uma camada de tecido que fica no meio, que é chamada de túnica média. Perceba aqui, a artéria e veia possuem a túnica adventícia, possuem a túnica média. E existe uma camada de células que é o epitério de revestimento, que é quem? Essa túnica íntima. Ela está em íntimo contato com o sangue que está circulando ali. Se a gente observar a túnica média de uma artéria com uma veia, aqui nós notamos mais uma diferença significativa. Por quê? A artéria tem a sua túnica média mais larga, mais grossa, a camada é mais espessa, se eu comparar com uma veia, tá? E por que isso daqui? Aqui nós temos um tecido muscular liso, que ele tem essa capacidade de se contrair involuntariamente, tá? Só que ele se contrai, mas ele demora para relaxar. E é justamente isso que uma artéria precisa. Porque o fluxo de sangue que está passando no interior desse vaso, ele é muito grande. A velocidade com que o sangue passa no interior de uma artéria é muito alta. A pressão com que o sangue passa no interior de uma artéria é muito forte. Então, esse vaso precisa ter essa camada mais larga aí, né? De tecido para suportar isso, porque se fosse uma veia, se fosse uma veia passando o sangue com essas condições, ela iria arrebentar. Então, numa veia, nós vamos ter o quê? O sangue fluindo de forma mais lenta, a pressão do sangue, ela é mais lenta, porque esse vaso apresenta condições que vão favorecer isso daí. E aí, tem mais um detalhe. Se a gente pensar nas veias e olhar para o nosso corpo, o que a gente vai observar? Que desde o dedinho mindinho do seu pé até o último espacinho da sua cabeça, está fazendo com que esse sangue retorne. Está voltando? Volta pela veia. Mas, o que eu faço quando o sangue está indo contra a gravidade? Ao longo das veias, nós temos outra diferença se comparar com as artérias. Porque aqui, internamente, nós temos dentro da veia, válvulas. Essas válvulas, elas vão se abrir para que o sangue suba. E elas vão se fechar quando esse sangue subir. E aí, fecha para que não ocorra o retorno do sangue. Então, essas válvulas que abrem e fecham, elas regulam esse refluxo sanguíneo. Não permitem que ocorra esse retorno do sangue, esse refluxo. Perfeito? Por isso que é possível esse retorno do sangue para o coração, indo contra a lei da gravidade. Perfeito! Sossega, Lili. Agora, você já parou para pensar, por que que normalmente, quando a gente vai fazer exame de sangue, as mulher lá do hospital tira sangue das nossas veias? Eis a resposta. As veias são vasos periféricos, são vasos que ficam mais superficialmente ao corpo. As artérias, por conta da pressão com que o sangue está saindo, são vasos mais internos ao nosso corpo. Justamente para que, caso ocorra um acidente e o vaso rompido seja uma artéria, a pessoa morre mais rápido, em questão de minutos, o volume de sangue que ela perde é muito grande. Aí você pensa, você fala, meu, mas você está falando de pressão de sangue, isso é muito intensa numa artéria, só que quando eu estou tirando o sangue, a mulher está tirando o sangue na minha veia, eu vejo que o sangue está com aquele jato do caramba que parece que vai estourar a seringa. Se você acha que o fluxo do sangue, a velocidade do sangue está rápida na veia, imagina a artéria como é, é muito maior. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Há um tempo atrás, teve um casal que, meu, que dó, eles se casaram e no dia do casamento o noivo morreu, porque ele colocou uma taça de vinho, uma taça de champanhe no bolso dele. E depois que terminou a festa, quando ele saiu, ele estava com a esposa dele, quando ele saiu ele caiu. E quando ele caiu, essa taça, ela quebrou e penetrou, né, na virilha dele e perfurou uma artéria, tá? Porque perfurou a artéria, a perda de sangue, ela foi tão rápida e tão grande que ele morreu antes mesmo que o socorro chegasse. Então aqui, se há um acidente e a veia e o vaso que foi rompido foi com uma artéria, a pessoa, ela morre com mais rapidez, perfeito? Então quais são os outros motivos também que me fazem tirar o sangue venoso na maioria dos exames assim que acontece? Além de ser o que? Um vaso que é periférico? Então tá fácil tirar sangue daqui. Quando vai tirar esse sangue, o que que as mulheres fazem, né? Elas pegam aquela borracha, elas prendem o seu vaso aqui na parte de cima e quando elas colocam aquela borracha e amarram, o que que tá acontecendo aqui? Você percebe que a sua veinha, ela estufa, porque há um acúmulo de sangue aqui, ou seja, ó, na hora em que você prende a borracha, o sangue que tava voltando pela veia, ele para de voltar porque você obstruiu essa passagem aqui, certo? Você obstruiu o funcionamento da válvula que está presente nessa veia. Consequentemente, esse sangue, ele ficou acumulado e aí vai ser mais fácil tirar. Então, além dessa questão de estar mais fácil de ter acesso a esse vaso, também pensa aqui comigo, ó, na hora que eu vou perfurar esse vaso, a camada de tecido que eu estou perfurando para ter acesso ao sangue é mais fina, vai doer menos. O outro fator também, que aí entra mais uma informação importante. Normalmente, ó, esse sangue que tá passando na veia e voltando para o coração é um sangue pobre em gás oxigênio. Então, se eu tô tirando um sangue pobre em oxigênio que se chama sangue venoso, eu não tô tirando oxigênio da circulação sanguínea dessa pessoa. Então, muito dificilmente ela vai passar mal, entendeu? Vai dar um estranho no cara e ele vai desmaiar porque tá faltando oxigênio para ele. Seria o contrário se eu tivesse tirando o sangue de uma artéria, que é um vaso sanguíneo, que vai distribuir o quê? O gás carbônico, que vai distribuir o quê? O gás oxigênio para o corpo desse ser vivo aí, tá bom? Então, eis aqui os motivos pelos quais a gente faz o quê? Exame utilizando sangues que fluem por veias, perfeito? Então, fica aí, mas essa dica é pra você. E aí, veja bem, ó, se a gente tá falando de sangue que vai, sangue que volta do coração, como que é esse coração? E como que é essa circulação? Vamos entender isso agora. Então, a gente já falou do sangue, a gente já falou dos vasos sanguíneos, falta falar de quem? Do coração, que é mais uma estrutura que faz parte do sistema circulatório, ou cardiovascular, como ele também é chamado. Faltou aqui quem? O coração, ó ele aqui. O coração é esse órgão musculoso, que vai funcionar como uma bomba pra bombear, não bomba porque vai explodir, mais bomba porque é ele que vai bombear através desse movimento de contração que ele tem, tá? Ele vai fazer com que o sangue que passa dentro dele seja enviado para o interior dos vasos sanguíneos, percebe? Então, o que a gente tem aqui? Através dessa contração involuntária do coração, a gente vai ter o quê? Esse sangue sendo direcionado, tá? Então, pensando que tem o sangue passando dentro desse coração, dá pra entender que esse coração, ele é um órgão oco dentro. Ele tem o quê? Cavidades ou câmaras, como são chamadas. Quais são essas cavidades? Os átrios e os ventrículos, tá? Os átrios são essas cavidades de cima, da parte de cima do coração. É sempre pelos átrios que o sangue chega ao coração. Então, esse sangue que, por exemplo, está vindo do corpo, ele vai entrar no coração através do átrio. Toda vez que o sangue entra, ele vai entrar por essa cavidade aqui, que também pode ser chamada aurícula. Átrios ou aurícula, tá bom? Aí, os ventrículos são essas cavidades aqui de baixo. Então, esses buracos aqui que vão se contrair, certo? E vão fazer com que o sangue saia do coração. Então, toda vez que o sangue estiver saindo do coração, ele vai sair através dos ventrículos. Então, vai lá. O meu ventrículo contrai e vai expulsar esse sangue do coração, ok? E o coração, olhando pra ele, ele não vai ser igual pra todos os animais vertebrados. Tem diferença entre esses corações. E é por conta dessa diferença, na quantidade dessas cavidades, na quantidade de átrios e ventrículos, que o animal, ele vai ter um tipo de circulação diferente. Por quê? Existem animais que possuem uma circulação sanguínea completa e existem animais que possuem uma circulação sanguínea incompleta. O que significa isso? Eu falo que a circulação, ela é completa quando o sangue que está passando por esse coração, ele não se mistura. Por quê? Existem dois sangues aqui que circulam pelo corpo dos animais vertebrados. Vamos dar como exemplo, tá? É o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso é o sangue velho. E esse sangue velho, ele precisa sair do corpo, tá? É um sangue que é rico em gás carbônico. E o sangue arterial é um sangue rico em gás oxigênio. Acontece que tem alguns animais, por conta do coração que ele tem, o sangue venoso e o sangue arterial, eles não se misturam. Então, toda vez que não mistura um sangue com o outro no coração, a gente fala que esse animal possui uma circulação completa. Não há mistura de sangue venoso com o arterial. O contrário acontece com alguns animais, por quê? A circulação deles é incompleta. O que isso significa? Que o sangue venoso e o sangue arterial, eles se misturam no coração. Misturou esse sangue venoso, esse sangue arterial, a gente fala que a circulação é incompleta. E o que significa isso para o animal? Traduzindo para o português assim, bem simplão. Quando o indivíduo tem a circulação completa, basicamente o que vai acontecer com ele é que todo o oxigênio que ele está recebendo é utilizado completamente. É enviado completamente para o corpo desse animal. Então, se mais oxigênio é mandado para as células, mais respiração celular é realizada, mais energia é produzida e mais calor também é produzido. Então, os animais que têm a circulação completa são aqueles animais que nós chamamos de endotérmicos, porque eles conseguem produzir o calor do próprio corpo e mantém essa temperatura constante. Agora, os animais que fazem a circulação incompleta, de maneira incompleta, mal acabada, está indo gás oxigênio para os tecidos. Então, se vai menos oxigênio, ele vai produzir menos energia, é um animal mais lento e é menos calor que é produzido. Não é produzido um calor na quantidade suficiente para manter a temperatura dele constante. Consequentemente, esses são os animais que nós chamamos de ectotérmicos, porque são animais que dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura do corpo dele. Então, supondo que esteja muito calor, esse animal vai, a temperatura que estiver no ambiente vai estar dentro do corpo dele. Então, esse animal, ele vai se regular sim. Para evitar que a temperatura aumente muito, ele precisa bolar uma estratégia. Então, ele vai entrar na água para se refrescar, vai procurar uma sombra para se refrescar, percebe? Agora, quando está muito frio, ele vai procurar o lugar onde está batendo sol para ele conseguir se aquecer. Ele vai subir numa rocha que está quente para ele se aquecer, porque é assim que ele regula a temperatura do corpo. Perfeito? Então, essa é a diferença por conta do coração. É uma diferença significativa. E se eu olhar também a circulação que pode acontecer aqui, eu vou ter a circulação simples e a circulação dupla. O que isso significa? Ele tem um coração simples ou ele tem um coração mais cheio de cavidade? Se ele tem um coração bastante simples, é só um tipo de sangue que está passando por esse coração. É só uma vez que esse sangue está passando para o coração antes de voltar para o corpo. Então, a gente fala que a circulação é simples quando isso acontece. Quando é só o sangue venoso que passa por esse coração, ou pode usar como referência a quantidade de vezes que o sangue passa. Então, é só o sangue venoso que passa, ele passa uma vez para esse coração antes de voltar para o corpo novamente. E na circulação dupla, como esse coração já tem mais cavidades, o que vai acontecer? O sangue vai passar duas vezes pelo coração antes de retornar para o corpo. Então, circulação dupla porque o sangue está passando duas vezes pelo coração. Ou, dois sangues diferentes passam pelo coração. O sangue venoso e o sangue arterial. Perfeito? Então, é isso que vai acontecer em função desse coração. E agora que a gente conhece, né, esses termos aqui, sabe como funciona mais ou menos, vamos entender a circulação sanguínea nos animais vertebrados. E eu vou colocar esse esquema para você agora. Para entender como que é a circulação aqui nos diferentes grupos de vertebrados, animais vertebrados. E vamos começar pelas aves, pelos mamíferos. Sim, o coração deles é igual. É igual em qual sentido? Eles possuem dois átrios, dois ventrículos. Logo, quatro câmaras, quatro cavidades, tá? A circulação deles é dupla e completa. Traduz para o português que eu vou explicar agora para você. Quais são esses átrios? Onde está? Lembra, os átrios são as cavidades que ficam na parte de cima do coração. Os ventrículos ficam nessa parte de baixo, tá? Então, para diferenciar, existe o átrio direito, ventrículo direito. Então, o átrio direito, ele se comunica com o ventrículo direito. Aí, tem o átrio esquerdo, que se comunica com o ventrículo esquerdo, ok? Então, o coração desses animais tem um lado direito e um lado esquerdo. Pera que você deve estar meio confuso. Porque você olhando para a imagem, aqui, para você, não é lado direito, é lado esquerdo. Mas você tem que pensar que é do ponto de vista do animal. A referência é o animal. Então, se esse ser vivo sou eu, aqui é meu lado direito, ok? E aqui é o meu lado esquerdo, perfeito? Então, lado direito, lado esquerdo, tá? Então, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito. E o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Entre essas cavidades aqui, separando o lado direito com o lado esquerdo, existe um septo, um músculo que faz essa separação. Por quê? Porque no lado direito do coração, tá passando sangue venoso. E no lado esquerdo do coração, tá passando sangue arterial. Logo, a circulação é dupla, por quê? Existem dois sangues diferentes que passam por esse coração. Sangue venoso e sangue arterial. A circulação é completa, por quê? Porque esses sangues não se misturam, ok? Existe uma separação que impede essa mistura de sangue venoso e sangue arterial. E como que é essa circulação? Basicamente, você precisa aqui ter em mente e gravar quatro vasos sanguíneos de importância. Basicamente, você precisa ter em mente quatro vasos sanguíneos aqui. Duas artérias e duas veias, tudo bem? E aí tá fácil, por quê? A referência que nós vamos utilizar, pulmão e o corpo, tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que o sangue volta para o coração, ele volta através de veia. E aí a gente tem uma veia que conduz o sangue que tá vindo do corpo e uma veia que conduz o sangue que tá vindo dos pulmões, tá? Essa veia que traz o sangue que volta do corpo para o coração, essa veia se chama veia cava. C de corpo, inclusive, pra você gravar. Então, veia cava traz o sangue venoso de volta para o coração. Sossegadinho? Então, vamos pôr essa veia cava aqui pra você, ó. Bora lá. Eu vou ter aqui a veia cava. Eu vou ter aqui, ó. A veia cava que traz o sangue da parte de baixo do meu corpo e a veia cava superior, trazendo esse sangue dos órgãos superiores do corpo aqui, o cérebro, essas partes aí. Então, esse sangue venoso, ele tá voltando. Recebeu? O atrio direito recebeu e esse sangue vai ser enviado para o ventrículo. Aí, o ventrículo contrai. Esse ventrículo aqui, o ventrículo direito se contrai. O que tá acontecendo aqui? Ó. O atrio direito, ele vai contrair o sangue e vai mandar para o ventrículo direito. Esse sangue, ele passa através de uma válvulazinha, que ela se chama válvula tricúspide, tá? Quando o sangue passa, ela se fecha para impedir o retorno do sangue. Essa é a função das válvulas, perfeito? Tanto das válvulas que estão nas veias, quanto das válvulas que estão aqui no coração. Sossegadinho. Aí, esse ventrículo direito, ele vai se contrair e vai empurrar esse sangue mandando lá para os pulmões. O sangue tá saindo do coração? Toda vez que sai, ele sai através de uma artéria, porque ele sai com grande pressão. Que artéria é essa? A artéria que manda o sangue para o pulmão. É a artéria pulmonar. Olha que fácil. Bora lá. Então, tá aqui. A minha artéria pulmonar. Pronto. A artéria pulmonar mandou o sangue para o pulmão. E lá no pulmão, ocorre o processo de hematose. Ou seja, sai gás carbônico, entra gás oxigênio. Agora, esse sangue que tá com oxigênio, ele vai ser bombeado novamente para o coração. Então, o sangue tá voltando para o coração. Toda vez que o sangue volta, ele entra no átrio. Só que aqui é o átrio esquerdo. Toda vez que o sangue volta, ele volta por uma veia. E essa veia é uma veia que parte dos pulmões. Então, é a veia pulmonar. Vamos pôr ela aqui. Então, eu tenho o meu pulmão direito e o meu pulmão esquerdo mandando esse sangue para o meu coração. Tudo bem? Então, daqui. Então, vai lá. O pulmão direito e o pulmão esquerdo devolvem esse sangue para o coração, através das veias pulmonares. Então, esse sangue, ele entra no átrio esquerdo. Que sangue é esse? Sangue dito em gás oxigênio. É o sangue arterial. Aí, esse sangue arterial agora está no lado esquerdo e do átrio, ele passa para o ventrículo esquerdo. E esse sangue, ele passa através de uma válvulazinha que faz essa comunicação entre o átrio e o ventrículo. Essa válvula se chama válvula bicúspide ou válvula mitral. Estou falando esses nomes porque tem alguns vestibulares que o cara, quando está virado no jiraya, está possuído, ele coloca umas perguntas viradas no jiraya para você. Então, você vai saber. Continua que é brincadeira. Uma vez esse sangue chegando no ventrículo, agora esse ventrículo, ele vai se contrair para expulsar esse sangue, enviando para o corpo. Então, está saindo o sangue do coração? Sai por uma artéria. Essa artéria aqui se chama artéria aorta. Então, vamos pôr a bonita aqui. E aí, fechou o nosso ciclo. Porque o ventrículo contrai e empurra esse sangue, mandando ele para o corpo. Uma vez no corpo, lá nos capilares sanguíneos, vai ocorrer as trocas. O gás oxigênio que você está mandando para os seus tecidos, vão entrar e vão ser enviados para as células do meu corpo. E o gás carbônico, ele vai trocar de lugar. Ele vai chegar até esses capilares. E aí, o que vai acontecer? Esses capilares sanguíneos. Aqui ocorreu a troca entre as células, entre o capilar e as células do meu corpo, entre o capilar e os tecidos, tá? Esse meu capilar agora, ele vai desembocar numa veia de menor aporte, que é uma vênula, tá? Essa vênula, ela continua percorrendo o seu circuito e desemboca nessa veia cava. E tudo recomeça. Percebe que, quantas vezes esse sangue passou pelo coração até ele ir para o corpo? Foram duas vezes. Repete aqui comigo, ó. O sangue venoso, o sangue venoso, que está vindo de volta para o coração, ele volta pela veia. Essa aqui é a veia cava. Superior e a inferior. A veia cava, desemboca esse sangue venoso no átrio direito. O átrio direito contrai e manda esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e manda esse sangue sair do coração. Tá saindo, sai por uma artéria. Só que essa artéria aqui, ela tá conduzindo esse sangue venoso para o pulmão. Então, aqui é a artéria pulmonar. Lá no pulmão ocorre o processo chamado hematose, trocas gasosas. Então, esse sangue que agora é um sangue arterial, precisa retornar para o coração e aí o coração bombeia para o corpo. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o meu sangue arterial retornando através de uma veia. Então, voltou para o coração, volta sempre pela veia. Essa é aquela veia que parte do pulmão. Então, é a veia pulmonar. Perfeito. A veia pulmonar desemboca esse sangue arterial no átrio esquerdo, que contrai e manda para o ventrículo esquerdo. Que contrai e empurra esse sangue em direção ao corpo. Esse sangue, então, sai através da artéria aorta. E aí, esse sangue arterial vai irrigar a hortinha do seu corpo. Oh, que lindo! E aí, continua a brincadeira. O que você está vendo aqui? Uma coisa bastante importante. Você já sabe que a circulação é dupla e completa. Mas aqui, a gente tem uma grande e uma pequena circulação. Quem quer quem? Olha aqui para você fazer o remember dos vasos importantes que você tem que gravar. Então, bora lá. É esse meu sangue que saiu do coração, saiu e foi para o corpo. Que sangue é esse? É o meu sangue arterial. Ou seja, sangue rico em gás oxigênio. Ocorreu aqui no meu corpo a distribuição desse gás oxigênio através dos capilares. E aí, a entrega expressa aconteceu. Entrou oxigênio lá nas células e as células devolveram o gás carbônico. Agora, esse gás carbônico precisa voltar para o coração porque é ele que vai mandar para os pulmões. Então, esse sangue está voltando para o coração. Que sangue é esse? É o sangue velho. Velho, sangue velho, veloso. Perfeito. Esse sangue volta. Toda vez que volta, volta por uma veia. E essa veia aqui é a veia cava. C de corpo. Para você gravar que a veia cava traz o sangue de volta para o coração. Esse sangue venoso entrou do átrio direito, foi para o ventrículo direito, saiu do coração e foi para os pulmões. Percebe só sangue venoso que está passando aqui. Está saindo o sangue através de uma artéria. Essa aqui é a artéria pulmonar. Porque essa artéria está levando esse sangue venoso lá para os pulmões, onde ocorrem os processos de troca. Fez as trocas, entrou o gás, o oxigênio, foi embora o gás carbônico por uma diferença de concentração desses gases no sangue, tá? E aí, esse oxigênio agora, ele vai voltar para o coração, para ir o coração distribuir para o corpo. Então, vamos lá. Esse sangue que está voltando aqui é o meu sangue o quê? Arterial. E esse sangue arterial está voltando por veia. Que veia é essa? É a veia que parte do pulmão. Por isso, veia pulmonar. Tranqueiro. Entrou no átrio esquerdo, foi para o ventrículo esquerdo do ventrículo, vai sair para ir para o corpo. Esse vaso aqui é quem? É o meu, a minha artéria, a horta. Sossegadinho? O que a gente vê aqui? A gente percebe que existe uma circulação grande e uma circulação pequena. Quem que seria essa grande circulação? A grande circulação é o trajeto mais longo que o sangue está percorrendo no corpo. Que é justamente esse trajeto. Do ventrículo esquerdo, passando pela artéria horta e sendo enviado esse sangue para o corpo. E o corpo usando esse material que está sendo distribuído e esse sangue retornando para o coração novamente. Então, qual que é esse percurso? É o coração mandando sangue para o corpo e o corpo mandando de volta para o coração. Certo? Certo? Tá. Quem que aqui, quem que são os vasos que são usados? Do coração para o corpo é a minha artéria, a horta. Do corpo para o coração é a veia, cava. A pequena circulação, quem que seria a minha pequena circulação? Pequena circulação, seria o trajeto mais curto que o sangue está percorrendo. Que é justamente esse momento em que o sangue sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração novamente. O trajeto é menor, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o coração, mandando sangue para o pulmão, que devolve de novo para o coração. Quais são os vasos que aparecem aqui? Do coração indo para o pulmão é a artéria pulmonar. Do pulmão indo para o coração é a veia pulmonar. Por que que eu estou dando ênfase para você aqui nesses vasos? Porque é muito comum vestibular perguntar para você assim. É correto afirmar que as artérias são vasos que conduzem o sangue arterial? E as veias são aqueles vasos que conduzem somente o sangue venoso? Mentira! Por que, ó? Esse coração está mandando um sangue arterial para o corpo, tá? Através da artéria, a horta. Aqui, fechou. Esse corpo, ele está conduzindo um sangue venoso de volta para o outro coração. Através da veia, cava. Sangue venoso na veia. Aqui, carçou. Mas quando a gente olha na pequena circulação, a gente vê o seguinte. Esse coração que recebeu o sangue, vai mandar esse sangue venoso para o pulmão. E aqui, eu tenho uma artéria conduzindo esse sangue venoso, tá? Esse pulmão vai devolver o sangue para o coração através de uma veia. Esse sangue que está saindo do pulmão é um sangue arterial. E o vaso que conduz isso daqui é a veia pulmonar. Porque o sangue está voltando para o coração. É veia aqui. E essa veia está transportando o sangue que é arterial. Então, essa afirmação está totalmente errada. Quando eu olho para esses vasos. Para a artéria pulmonar que conduz o sangue venoso para o pulmão. E para a veia pulmonar que conduz o sangue arterial de volta para o coração. Ok? Então, agora vamos ver a circulação nos outros animais vertebrados. Mas, claro que eu sei que você se perguntou. Tia Fri, essa circulação ela é assim para a ave e para o mamífero? Foi assim que eu te falei, não é? Que o coração desses dois animais, ele é igual. Qual é a diferença? A diferença é o lado para o qual a artéria, a horta está direcionada, certo? Se você olhar, você como referência, nos mamíferos, a artéria horta, ela é virada para o lado esquerdo. Nas aves, a artéria horta, ela é virada para o lado direito. Então, essa é a diferença entre eles. Beleza? Continua. Continua, gente. Aqui nós vamos ver o que? A circulação nos peixes. É mais sossegadinho. Por quê? Porque a circulação sanguínea dos peixes, ela é simples. É completa. O que significa isso, Tia Fri? Bora lá ver como que é o coração desse animal. O coração dos peixes, eis aqui o coração. O coração dos peixes, ele é dividido em apenas duas cavidades, que são um átrio e um gantrículo. Então, o que vai acontecer? Vamos tomar como referência o corpo desse animal. Aqui no corpo, ocorrem os processos de troca. Aqui nos capilares ocorreram as trocas. Distribuir o que precisava distribuir, recolher o que precisa recolher. É isso que acontece. Então, esse sangue que parte do corpo, ele vai voltar para o coração. Volta através de uma veia. Que sangue é esse que está voltando? É o sangue venoso, tá? Então, esse sangue venoso, ele volta para o coração somente para ser bombeado do coração para as brânquias. Por isso que a circulação é simples. Passa somente uma vez aqui. Porque das brânquias, esse sangue, ele é direcionado para o corpo. E qual que é esse sangue que está passando aqui no coração? Sangue venoso. Ou um sangue apenas passando. Ou uma única vez, o sangue passa pelo coração para depois ir para o corpo. Isso significa que a circulação é simples. Então, entrou aqui nesse átrio que contrai e manda para o ventrículo. E através de uma artéria, esse sangue que é venoso, ainda é venoso, ele vai para as brânquias. Aqui ocorre o processo de hematose. E aí, as trocas gasosas acontecem com a água. O oxigênio da água entra nos vasos sanguíneos dessa branca. O gas carbônico que está aqui no sangue, ele sai desse vaso sanguíneo. E aí, esse gas carbônico vai para a água. Perfeito. Agora sim, eu vou ter o quê? Um sangue arterial. Porque eu recebi gaso oxigênio. E esse sangue arterial vai ser conduzido para o corpo do animal. Embora a circulação seja completa, não significa que os peixes sejam animais de sangue quente, vamos assim chamar. Eles são animais ectotérmicos também. Eles vão depender da temperatura da água para controlar a temperatura do próprio corpo deles. Porque esse suprimento de oxigênio é muito pouco para fazer com que ele consiga produzir a temperatura necessária para ser mantida. Isso vai acontecer aqui com os peixes. Mas vamos ver como que é nos anfíbios e nos répteis também. Acompanha comigo. Quando a gente chega no coração dos répteis, o que vai acontecer de diferente? Aqui os animais passam a ter dois átrios, dois ventrículos. Logo, quatro câmaras. Não sei se você conseguiu perceber, mas vamos lá. Se a gente tomar como referência os peixes, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, o que está acontecendo com esse coração? Ele vai melhorando, vai aumentando a quantidade de cavidades. Peixes, duas cavidades. Amfíbios, três cavidades no coração. Répteis, quatro cavidades. Aves e mamíferos também tem quatro cavidades. Mas veja a diferença que acontece nos ventrículos dos répteis. Eu tenho aqui os átrios direito e esquerdo na parte de cima e eu tenho dois ventrículos. Nos anfíbios, o ventrículo, ele é único. Nos répteis, esse ventrículo, ele começa a querer o quê? Se separar, ocorre a formação de um sépto aqui. Uma divisão. Mas essa divisão, ela não é inteira para a maioria dos répteis, tá? Existe uma exceção, que são os répteis crocodilianos. Os crocodilos, os jacarés vão ter uma diferença significativa que eu já vou te falar. Mas para a maioria dos répteis, o que acontece? Esse ventrículo, ele começa a querer se separar, certo? Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que aqui nesse ventrículo ocorre uma mistura pequena, mais uma mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Como ocorreu a mistura desse sangue venoso e do sangue arterial, a circulação é incompleta, certo? Então vamos lá entender essa circulação. O sangue que está partindo do corpo, depois que ocorrem as trocas, tá? Esse sangue que está vindo aqui é um sangue venoso, um sangue velho. Ele tem muito gás carbônico que precisa sair, certo? E aí, esse gás carbônico, ele vai pegar carona com o sangue para ser bombeado lá para o sistema respiratório. Então, esse sangue venoso volta por uma veia e entra no átrio direito. O átrio direito contrai, manda o sangue para o ventrículo. O ventrículo contrai, manda esse sangue para a artéria, que conduz o sangue lá para os pulmões, onde ocorre a hematose. Blá, 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 mesma história. Ocorreu aqui a hematose, logo, esse sangue agora, que está voltando para o coração, é um sangue arterial, rico em gás oxigênio. Entra pelo átrio esquerdo, contrai, manda para o ventrículo. Mas, como esse ventrículo não é totalmente separado, existe um buraquinho aqui, vai ocorrer a mistura desse sangue venoso com esse sangue arterial. Consequência disso, quando esse ventrículo contrair, simultaneamente ele vai mandar um sangue para o pulmão, para ocorrer a hematose. E esse mesmo sangue para o corpo, mas é um sangue o quê? Que, embora possua pouco gás carbônico, ainda tem. E aí, a circulação é incompleta em decorrência disso. Mas, se a gente olhar aqui para os crocodilianos, o que acontece de diferente com eles? Nesses répteis aqui, nesse grupo de répteis aqui, essa divisão aqui do ventrículo, ela é total. Então, o lado direito desse coração não vai se comunicar com o lado esquerdo, ok? Então, nos ventrículos não ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Porém, quando esse sangue está passando pela artéria, que vai mandar para os pulmões, e a artéria que vai mandar para o corpo, né? Que é a artéria pulmonar e a artéria aorta. Entre essas artérias, existe uma ponte, uma comunicação. Então, imagina que são duas artérias diferentes, certo? Que estão conduzindo o sangue. Uma artéria mandando o sangue para o pulmão, a outra artéria mandando o sangue lá para o corpo, tá? No ventrículo, não ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Mas, entre essas artérias, vai existir uma comunicação, como se fosse um buraquinho. Essa ponte de comunicação, ela se chama forame de panisa. E, aqui nesse ponto, ocorre a mistura do sangue venoso, sangue arterial. Por isso que, nesses animais aqui, ainda é a circulação incompleta, certo? Aí, você pensa, mas por que neles é diferente, né? O que isso implica para o animal? Através desse forame de panisa, esse grupo de répteis, eles conseguem controlar o metabolismo do corpo deles. Então, imagine uma situação em que esse jacaré, ele está querendo pegar a sua presa, né? E ele se esconde embaixo da água, ele faz movimentos leves para não ser percebido. Nesse momento que ele está devagar, que ele está lento, ele reduz o metabolismo dele. Para isso acontecer, ele manda menos oxigênio para o corpo. Como que ele faz isso? Ele abre esse forame de panisa. E aí, consequentemente, está indo oxigênio e gás carbônico também. Menos oxigênio vai. Aí, quando esse animal vai atacar, ele precisa ser mais rápido, ele precisa aumentar o metabolismo dele. Ele vai precisar de uma quantidade maior de oxigênio. Aí, o que ele faz? Ele fecha esse forame de panisa. E quando ocorre esse fechamento, o que acontece? Só está indo o sangue arterial, né? O sangue rico em gás, oxigênio para o corpo do animal. Esses caras conseguem fazer esse tipo de controle, mas são só eles. Os outros répteis não. Então, você percebe que ocorre uma gradativa mudança no coração desses animais? Isso precisa estar claro para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal da Tia Pri, se inscreve. Compartilha com o seu super The Best Friend. Eu vou ficar por aqui. Beijos no coração. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?